Noteg de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver então o áudio do VAR dessa, mano, polêmica toda que teve ontem no jogo de Grêmio contra Corinthians. E antes de começar esse vídeo, gurizada, eu preciso do apoio de vocês, tá? Quem tá aqui com o Noteg, mano, preciso muito que vocês entrem no comentário fixado e se cadastrem lá, ó, na aposta ganha. Casa de apostas confiável. Lembrando, preciso que tu só se cadastre, não precisa gastar nada. Ah, Noteg, eu não tenho dinheiro. Irmão, entra lá que tu ganha 5 reais pra tu brincar à vontade. Depois, se tu quiser fazer depósito e ganhar mais grana, beleza. Mas, ó, tu entrando lá no link que está no comentário fixado ou no QR Code, que já está aqui na tela, tu já ganha 5 reais pra tu brincar. Lá tem saque rápido via Pix, as maiores cotações, diversas modalidades de esportes pra vocês se divertirem e ganharem dinheiro. Vai lá, então, na aposta ganha, link no comentário fixado, ó, beleza? Curitada, vamos ver, então, como foi esse áudio do VAR, que eu não ouvi ainda, a gente vai ouvir juntos agora, como foi essa vergonha que aconteceu ontem entre Grêmio e Corinthians. Bora ver. Aguarde checando, tá? Aguarde checando, aguarde, checando, aguarde, checando. Ele joga a bola, a bola direto no braço, é uma posição natural. Põe na câmera 4, põe na câmera 4. Aguarde. Posição na... Vai. Posição natural, que natural, velho. O braço dentro tá normal, não tem bloqueio. Não tem bloqueio, mano, pelo amor de Deus, velho, o cara esticou o braço e a perna, não tem bloqueio. Põe na 5, eu quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo, volta. Tranquilo, calma. Direto na mão. Ela vai direto no braço dele. Direto na mão. E o braço aberto. A bola tá aqui, Renato. A bola tá aqui. O movimento tá jogado? Põe na 16,50. Tá checando. Aí. Tá checando. Tá checando. Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver. Aqui da culpa, tá, Emerson? Vamos. Ok, aguarde um pouco, Hilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. É um objeto ali, hein? Nessa disputa do jogador. Vai. Tira aí. Tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no Luan, lá, tá? Aí foram lá atrás tentar achar uma falta do Rodrigo Elino, o Lucas Veríssimo, acho que é ali, né? Cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça. Nada demais. Vendelê. Volta de novo na mão lá. Eles voltam pra mão. Isso é muito pênalti, cara. O jogador mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural pra disputa da bola. O jogador mesmo estando com a mão nessa posição, acho que ele tá natural. Natural pra essa disputa de bola. Como assim, meu irmão? Que natural. Ela com a perna e o braço aberto totalmente na intenção de bloquear a passagem da bola. E não tá com a intenção de bloquear. Não, não. Quem tá é eu. Não é o jogador, não. Não é o jogador, não. Tem pessoas que são coerentes. Tá, mas pra mim... Ó. Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear. Ela tá com a intenção de disputar a bola. É diferente de bloqueio. Pelo amor de Deus, cara. Ele não tá com a intenção de bloquear. Ele tá com a intenção de disputar a bola. Diferente de bloqueio. Ele tá recolhendo o braço. Ele não tá com o braço em direção à bola. Ele tá recolhendo. Ele tá recolhendo. Tá, beleza. Então tá. Então a pessoa pode ficar com o braço aberto. O jogador pode estar com o braço aberto. Esticado. Bloquear. E depois, se ele fizer assim, aí não é pênalti. Aí beleza. Depois que já encostou a mão na bola, com o braço esticado, tranquilo. Mas daí se botou pra trás depois... Ah, não. Beleza. Tá tudo safe. Tá com o braço em direção à bola. Para, cara. Ele tá recolhendo. Ô, Hilton. Ele tá recolhendo. Ok? Pode jogar. O jogador tá recolhendo o braço. Tá em posição de disputa. E a bola vai em direção ao seu braço. Ok? Ok, Emerson. Parece até palhaçada, né, galera? Parece até palhaçada isso aqui. Cara, que sujeira, velho. Que sujeira. Na moral. Na moral. Era pra ter o árbitro de vídeo, o áudio. Tinha que ser ao vivo. Tinha que ser na hora. Todo mundo assistir no momento do jogo. Essa vergonha. Olha essa conversa da arbitragem, cara. Que coisa nojenta, velho. E outra. Pra mim, cara. Quando parou o jogo. O árbitro ficar escutando. Tem que ir lá no vídeo, irmão. Quem tem que dar a voz do se é ou não é pênalti. É o árbitro. Pá, cara. Que nojo que dá, velho. Mas comenta aí o que vocês acharam desse lance. E agora com o áudio do VAR. Mais ainda. O que vocês acharam sobre isso? Uma vergonha. Uma vergonha. Comenta aí. Quero saber muito a opinião de vocês. Tamo junto. Um abraço. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vai lá, posta ganha. Preciso que vocês se cadastrem lá, tá? Pra fortalecer aí a nossa parceria. Valeu. Fui. E aí